Nós vamos preparar um buttercrumb feito com leite condensado. Vou colocar para vocês aí na tela a lista de ingredientes que nós vamos precisar para preparar a receita. Ingredientes separados, agora coloque na batedeira a manteiga. Você deve bater na velocidade média, lembrando que a manteiga tem que ser sem sal e em temperatura ambiente. Coloque a manteiga para bater na velocidade média por cerca de 1 a 2 minutos para que ela obtenha uma consistência climática. Passado esse tempo, coloque o leite condensado e o sal. Misture por cerca de 4 a 5 minutos. Misture por cerca de 5 minutos. Passado esse tempo, você vai observar que o creme de manteiga já não está tão amarelo. Ele vai ficar um tom de marfim bem clarinho. Se você quiser aromatizar o seu buttercrumb, você deve colocar açúcar de baunilha. Não coloque essência ou pasta de baunilha porque ela tem uma cor um pouco mais amarrosada. O que vai interferir na cor do seu buttercrumb. Nesse ponto, você pode colorir o buttercrumb. Eu gosto de utilizar corante em pasta. Se você quiser um buttercrumb branco, você coloca corante em branco. E assim vai funcionar da mesma forma que qualquer outra cor que você queira colocar aí no seu mundo. E assim vai funcionar. Vamos lá! Obrigado.